Obrigado. 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 Um, dois, três e... Obrigado. 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 Espera aí. Lê na Liga Colômbia. Português. Português. Eita, dá ponto pra nós aí. Tô precisando. Do nada, a primeira coisa que ele fala. Dá ponto aí. Dá ponto aí. É o Megamint. Fabrício. E Megamint. Cadê? Cadê? Começou o Fabrício agora com as cachorras dele. Só vi a avó dele, né? É, só no início. Eu conheço o Jacinto Leite aqui no Reino. E é, me pareça falar isso. Mentira, mano. Mentira, mãe. Eu tenho medo do Fabrício. Tchau, mano. Quero água. Tchau. Vazaste. Tchau, mano. Quero água. Tchau. Tchau, mano. O Fabrício pode estar no fim do mundo, mas ele não larga esse pente dele. Ei, Tino, não multa todo mundo aí mesmo, por favor. Oi, meu irmão, pra eles que não dá pra ver, quando tá... Tem um pente de cabelo, não é o Fabrício. É a rua, é a rua. Eu quero o ponto porque eu tô com a minha livre, espontânea, com vontade de assistir suas aulas. Eu tô tentando responder a gente com vontade. Eu já tava recalvado nessa merda. Boa, né? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, turma, tudo bem? Boa tarde! Oi, quem foi? Tudo bem? Tudo bem? Puto microfone! Gente, peço a vocês que pedem o de Saz, abram a página 81, pra começarmos nossa atividade. Tia Saz, a história devia primeiro montar todo mundo ali. Cala a boca, mini-quete! Olha, eu vou desativar o áudio de todos vocês, tá? Eu vou desativar o áudio de todos vocês. No momento que vocês quiserem falar alguma coisa... Mas como é que eu vou... usem o ícone da mãozinha e acendem com a mãozinha, ok? Como é que ela vai dar mãozinha? Pronto! Pronto! Vamos iniciar da seguinte maneira. Vocês todos vão abrir o livro, página 81, 81, panorama. Pronto? Pronto? Ok. Bem. Nós vamos trabalhar o capítulo 4, Literatura tem idade. Literatura tem idade. Eu vou estar espelhando pra vocês. Qualquer dúvida, por favor, usem o bate-papo ou então acendem com a mãozinha. Pronto. Literatura tem idade é o capítulo 4. A gente já vem trabalhando com esse capítulo. Já trabalhamos a questão da literatura juvenil, já trabalhamos alguns textos e hoje, em especial, vamos estar trabalhando... Uhum... Um... 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 Ouia? Um... Um... Vamos estar trabalhando com o texto Transplante de Menino. Pronto. Fizeram a leitura do texto já. Esse texto foi solicitado na atividade. Então, diante da leitura do texto, nós temos algumas questões a trabalhar. Tatiana Belinck, ela criou esse texto, essa obra, melhor dizendo, para trabalhar memórias. Memórias dessa mudança da vida de menina para adulta. Mostrando assim, o Transplante de Menino, ele vai tratar exatamente dessa situação. Ela sai da Rússia para o Brasil. Costumes diferentes. Tudo totalmente diferente. Como nós já trabalhamos em aulas anteriores, capa e quarta capa, nós podemos analisar um pouquinho dessa capa. Observando as imagens, observem que bem no centro aparece o navio, meio utilizado para o deslocamento da Rússia para o Brasil. Isso em tempos atrás. Memórias de uma menina imigrante que deixou a Rússia para descobrir o Brasil na primeira metade do século XX. Tatiana Belinck nasceu na Rússia, de família Letã, e emigrou para o Brasil aos 10 anos de idade. Nesse livro, ela narra as memórias da terra natal e como a deixou para vir morar num lugar desconhecido, de quem ninguém ouvira falar, que se chamava Brasil. Ela conta a sua chegada, as primeiras impressões, Rio de Janeiro, Santos, o trem que subia a Serra do Mar, São Paulo dos anos 30, e entre lembranças, brincadeiras e cenas da infância e juventude, ela vai contando com delicadeza e talento como é por dentro. E com amor se constrói um brasileiro. Um livro bem interessante, aconselho a leitura nesse momento de quarentena. Bem, pedi que vocês realizassem atividades. Com certeza, realizaram. E assim, nós vamos estar trabalhando questões a questões. Diante de qualquer dúvida, lembrando, usem a mãozinha para assinar o ícone da mãozinha, ou então escrevam a mensagem no bate-papo. No texto, a narradora, em mais de um momento, faz uso da primeira pessoa do plural. Qual é a razão disso? Vinícius? A mãozinha, o ícone, por favor. Oi, Vinícius, pode falar. Eu botei porque ela se refere, não só a ela, mas a um grupo de crianças. Qual é esse grupo, Vinícius? Ah, foi só isso mesmo. E qual é o grupo? Quem são essas crianças? As crianças que ficavam com ela lá, do outro lado do hemisfério. São os irmãos dela? Quase isso, Vinícius. Faltou só você me dizer que essas crianças eram os irmãos dela. A razão disso é por ser uma obra memorialística, ou seja, que remete às memórias da autora, na qual a autora conta seus primeiros momentos no Brasil, a experiência vivida enquanto criança e jovem, por ela e também por seus irmãos. Sua resposta, Vinícius, está adequada. Em quase todas as ocorrências do pronome, vem um apóstolo. Nós, crianças. Ela e as demais crianças. Mas, em especial, nós, meu mano e eu. Ela e o irmão. Onde que você localiza isso no texto? Você localiza no primeiro parágrafo, tá? No primeiro parágrafo, você pode estar observando na terceira linha. Nós, crianças. Nós, o pronome. Crianças, o apóstolo. Explicando quem são. Ou, melhor dizendo, explicando o que o nós refere-se às crianças. E lá no quinto parágrafo, aparece novamente nós, meu mano e eu. Exatamente na linha 6. 6 e 7. Ok? Alguma dúvida? Transplante. Com certeza, vocês já ouviram muito falar em transplante. Transplante de coração, transplante de outros órgãos. Transplante, o mesmo que é transplantação. Operação cirúrgica que consiste na implantação no corpo humano ou dos animais de um órgão extraído de outro ser humano ou animal. Transplantado. Transplante de menina. Por que transplante de menina? O que tem a ver o título da obra com a mensagem? Na questão número 2, temos o seguinte. No começo do texto, como a autora define o início de sua experiência no Brasil? Como isso se relaciona com o título do livro, Transplante de Menina? E aí? E aí? Luciana, eu acho que saiu aqui. Voltou. E aí? Pois bem. A autora define como mudança drástica, um choque cultural entre o passado europeu e a realidade brasileira, com textos completamente distintos. Por que o título Transplante de Menina? Porque faz um jogo de palavras. Poderia se referir a uma menina que recebeu um órgão transplantado? Porém, não é isso. No caso, o título se refere a uma menina que foi ela mesma, por inteiro, transplantada. De que maneira? De um lugar para outro. Sem qualquer tipo de preparação, ou seja, ela saiu da Rússia e veio morar no Brasil. Sua adaptação, seu aprendizado precisaram dar-se na prática. Entendido? Para trazer para a nossa realidade algo parecido com o que está acontecendo nesse momento. Nós temos educação que é realizada presencialmente. Temos aulas professor e aluno, cara a cara, contato pessoal. E agora, estamos vivenciando um momento diferenciado com aulas online. Então, isso também é um transplante. Nós estamos aprendendo a fazer a educação dessa maneira na prática. Algo que é difícil. Professores, para alunos, mas que vamos conseguir. Então, transplante de menina é algo semelhante a isso. Questão número 3. Quais foram as principais diferenças que a narradora sentiu entre Riga, a cidade da Rússia, e São Paulo, a cidade do Brasil? Que consequências físicas e emocionais essas diferenças causaram na menina? Alguém se habilita a responder? Não, aqui ele está. Pronto. Vinícius, quer responder? Pronto, Vinícius. Eu botei assim. Sobre as diferenças em relação ao clima, estações, vegetação, linguagem, vestuário, costumes e o fato de eles tomarem muito café. Aí física eu botei. Um tratamento incômodo onde há injeções em que lhe causam medo e comer bifes de fígado cru. Aí emocional. A menina e seus irmãos sofrem preconceitos e provocações de outras crianças. Exatamente isso. A narradora faz comentários sobre as diferenças em relação ao clima, em relação às estações do ano, em relação à vegetação, à língua, roupas das crianças, costumes, hábitos de tomar café. Fisicamente, fisicamente, ela sofre de uma doença, a icterícia, que o tratamento é um tratamento incômodo, com injeções, que lhe causam medo e ingestão de bifes de fígado cru. Em relação ao tratamento, emocionalmente, a menina, junto com seus irmãos, sofreu preconceitos e provocações por parte de outras crianças, sobretudo em relação aos traços infantis típicos da sua terra natal. Sofreram bullying. Houve quem o chamasse o irmãozinho dela de maricas. Não é verdade? E, dessa forma, houve a prática de bullying. Por quê? Porque o que é maricas? Ou mariquinhas? Mariquinhas é um menino com aparência feminina. Então, dessa maneira, eles sofreram vários tipos de preconceito. O bullying. E a resposta está adequada. Quando se fala de comer bife de fígado cru, o fígado é um alimento muito rico em ferro. Assim como outras vísceras. E também a carne vermelha em geral. Somente a ingestão de fígado, nesse caso, não irá melhorar a anemia ferrocriva e muito menos tratará a causa dessa anemia. Então, por isso que ela comia muito bife. E a icterícia tem que ser tratada com a vitamina D, banho de sol, banho de sol. Questão número 4. Aos olhos da menina, como a cidade de São Paulo e a rua Jaguaribe apareciam? Explique. Quem se habilita? Foi assim que eu não estou vendo. Amplia. Só um momento de ampliar aqui a tela. Pronto. Tia, eu queria saber onde, qual é a página? Meu bem, página 84, questão número 4. Página 84, questão número 4. Pronto? Alguém que se habilita a responder, questão número 4. Pronto, princesa. Boa tarde. Boa tarde. O lugar fascinante, aparentemente, era a única cidade de São Paulo que ainda tinha iluminação a gás. E a garota, ela estava muito interessante. A garota o quê? Falhou? Falou? Interessante. O senhor é o único lugar de São Paulo que ainda tinha iluminação a gás. Bem, vamos lá. Muito bem. A cidade e a rua eram fascinantes. Força e possui as diferenças climáticas e de vegetação com relação à Riga, pela aventura de ir até a Santa Casa sozinha, por peculiaridades da Rua Jaguaribe, que ainda tinha lampiões a gás, uma torrefação de café, um sobrado vizinho, ou pela existência da roda no muro da Santa Casa. Na rua Dona Veridiana. Por que a roda? A roda era um local onde as mães que não tinham condições de criar os filhos, colocavam os filhos lá. Para serem o quê? Amparados na Santa Casa. E depois de um certo tempo, eles passarem o processo de doação. Ok? Questão número 5. Que impressões a menina tinha sobre a roda no muro da Santa Casa? Quais eram essas impressões? Adara? Só um momentinho. Estou ampliando aqui para eu identificar. Nicolas? Está me ouvindo, Nicolas? Onde está aparecendo? Não. O aluno está aí? Não, o Nicolas não está aqui não. Não está aqui não. E Nicolas? Mas ele pode ter tirado a imagem dele, viu? E está só no WhatsApp. E lá no bate-papo. Não apareceu você aqui para mim, Nicolas. Mesmo que isso fora a pergunta dele, não sei lá. Júlia? Júlia? Pode responder a questão número 5? Acho que a minha ficou um pouco incompleta. Eu coloquei assim. Ela estava emocionante, porém um pouco difícil de se compreender. Alguns aspectos, como de cuidar até a certidade. Ok. Vamos lá. Ela se espantava com tal mecanismo no qual eram deixados os bebês. A gente havia comentado isso na questão anterior, de pessoas que não tinham condições ou que não desejavam criar seus filhos. A roda exercia forte impacto sobre a garota por meio de um sentimento um tanto contraditório. Era difícil aceitar que pessoas deixassem seus filhos aos cuidados de outros. Mas ela viu nisso, mesmo vagamente, um gesto de caridade. Por quê? Porque ela via que a mãe que não tinha condições de criar o filho, não deixava passar por necessidades. E assim entregava para que fosse doado para outras pessoas, para outras mães. E dessa maneira, ela viu um gesto de caridade. Mas, também, via que era muito difícil para uma mãe. Então, julgava até essa mãe. Como deixar, como abandonar o seu filho em uma roda? Página 84, para quem entrou agora. Questão número 5 concluída. Passamos agora para a questão número 6. Releia o último parágrafo. Qual a estratégia utilizada pela menina para decorar a fala que deveria dizer ao vendedor? O pai pedia que ela fosse na venda fazer uma compra. Qual a estratégia que ela utilizava? Pronto, vamos lá. Ela cantava como se fosse uma música. Como se fosse uma música? Só? Detalha como ela cantava. Ela cantava dedê, medar, manteiga. Um grande manteiga. Sim. E ela meio que corrigiu o teu, a fala que o pai mandou ela dar. Exatamente isso. Exatamente assim. Você vê que a menina, ela faz uma nova divisão das sílabas e altera a acentuação. Transformando a frase em dois versos, o que acaba facilitando a memorização. Lembra que quando a gente fazia a escansão dos versos, nós trabalhávamos a sonoridade? Algo semelhante a isso. Então, dessa maneira. Muito bem. Questão número 7. Na passagem final, embora ainda não falasse o português fluentemente, a menina foi capaz de comprar a manteiga. E ainda entender a pergunta do vendedor. E sua opinião? O que isso revela sobre a capacidade da comunicação humana? Pronto, Vinícius. Eu botei. Os seres humanos conseguem interagir uns com os outros. Mesmo sem saber seu idioma com outros jeitos, como gestos ou adaptações. Ok, muito bem. Isabelle, qual foi a sua resposta? Não te ouvi? Não te ouvi? Eu botei um pouco surpreendente, pois a mente humana é capaz de entender até mesmo outras linguagens sem entender aquela linguagem. Nós nos comunicamos nesse momento através de gestos. Nós nos comunicamos. Levanta o dedo. Alguém acena. Então, eu percebo que essa comunicação está acontecendo nesse momento. Então, o ser humano, ele tem essa capacidade de comunicar de várias maneiras. Através da fala. Através dos gestos. E o ser humano tem essa grande capacidade. Todos os seres humanos têm uma capacidade de comunicação que pode envolver os gestos, que pode envolver textos não verbais, um terceiro idioma que seja comum aos interlocutores, enfim. Quando nós estamos aqui nesse momento, nos comunicando, nós nos comunicamos de várias maneiras. Quando você ativa a mãozinha, eu percebo que você quer falar. O gesto que você faz do outro lado, na sua casa, onde você está nesse momento, eu também percebo o que você quer dizer. Quando você não está entendendo, você se expressa pelo olhar, por algum gesto. E dessa maneira, fica mais claro. Então, o ser humano, ele tem grande capacidade de comunicar com o outro. Mateus? Alguma dúvida? Alguma dúvida, Mateus? Ok. Questão número 8. Ao longo do texto, a autora introduz diferentes vozes. Observe e comente que tipos de construção ela utiliza em cada um dos casos transcritos a seguir. O primeiro caso, então o papai me fez decorar o que tinha de dizer ao vendeiro. Era, faz favor de me dar 200 manteiga. Assim mesmo. O português de papai também não era? Falar essas coisas. Pronto. Bom, no primeiro trecho, quem fala é o pai e é um discurso direto. Por que que ele é um discurso direto? Eu me esqueci mesmo. Ah, porque dá um espaço. Faz suas marcações. Porque ele dá um espaço só pra falar, só pra falar do personagem. Tipo assim, utilizando travessão. Pronto. E o que mais? Além do travessão? Consiste num espaço só pra falar desse personagem. Lembra dos dois pontos. Os dois pontos vão anunciar que o personagem vai falar. E na sequência aparece travessão. Certa resposta. Logo em seguida. E daí, passei a cantarolar a minha ladainha assim. Faz favor de me dar 200 gramas de manteiga. Essa reprodução é a fala da? Ah, é a fala da menina. É um discurso indireto. Por quê? Porque, diferente do discurso direto, diferente do discurso direto, ela não é antecedida de travessão. E as aspas? E as aspas? As aspas são justamente... São entre... Falam... Fazem... Tá diferente. Peraí. Fazem referência justamente porque é um discurso indireto. Vinícius. Achei que você não estivesse entendendo. Ok. Pois bem. A primeira fala é a reprodução da fala do pai. A segunda fala é a reprodução da fala da narradora. Como nós sabemos disso? A fala é antecedida pelos dois pontos. Aparece com o meio de parágrafo e ela é delimitada por aspas. O que nós temos um discurso direto. A fala da narradora é antecedida também por dois pontos. E aparece no meio do parágrafo delimitada por aspas. O que também é um discurso direto. Ok? A questão número nove é uma questão que pede que você faça leitura. Tá? Leitura. E essa leitura fazendo a... Obedecendo a pontuação. Ou seja, fazendo uma leitura em voz alta. Esse mesmo trabalho a gente já fez anteriormente em sala de aula. Ou seja, o trabalho da leitura. Obedecendo os sinais de pontuação. Obedecendo todos os critérios de intonação de voz. Alguém se habilita? Alguma dúvida? Essa atividade você deve fazer para alguém da sua família. Ou com algum amigo. Enfim. Vamos tratar do livro. Transplante de Menino. Esse livro, ele é subdividido em duas partes. A vida na Rússia e a chegada e vida no Brasil. Na primeira parte do livro, a vida na Rússia, a autora vai contar como maravilhoso era a vida. Lá. Suas férias, as visitas aos parques, as pontes, os sorvetes que eram raros. Já que o país em que vivia era extremamente frio. As paisagens que ela conseguia ver das janelas do seu prédio. Dos shows que ela fazia com o irmão no dia do aniversário deles. Enfim. Uma coisa que eu achei muito engraçado foi o fato de ela comer frutas tropicais. As crianças temos aqui no Brasil, que são comuns aqui no Brasil. Porque para eles, isso era muito raro. Era muito raro. E apenas algumas vezes do ano, e também apenas algumas frutas que elas comiam. Tendo ainda que dividir. A autora ainda tinha que dividir com o irmão. Pois, como eram frutas importadas, elas eram muito caras. Na segunda parte do livro, A Chegada e Vida no Brasil. Vemos a chegada dela no Brasil, no navio general Mitre. Por isso que na capa do livro, aparece a imagem de um navio. A primeira visão da praia, de Copacabana. E ainda, o Cristo Redentor. E, surpreendentemente, ela vê um cacho de bananas. Fruta que para ela era rara. Sim. Pois na Rússia, ela sempre via uma banana apenas. E então imaginava que elas eram frutos únicos pendurados em árvores. Tudo surpreendente para a narradora. Então, se surpreendeu ao encontrar aqui no Brasil um cacho de bananas. Que era uma fruta que ela adorava. No começo, ela, os pais e os irmãos passaram algumas pequenas dificuldades. Se hospedando em pensões, até conseguirem chegar numa casa onde a mãe dela montou um escritório de odontologia. Para ajudar nas despesas da família. A mãe, da narradora, era dentista. Frequentaram escolas. Enfrentaram dificuldades na rua por serem brindos. E resolveram ficar pelo Brasil mesmo. Um livro muito bom. Divertido e também interessante. Narrando fatos da vida da autora e das pessoas que viviam ao seu redor. Por isso, é uma obra memorialística. Remete às memórias da autora. Claro, que essas memórias dela, hoje, adulta. Quando trata do livro Transplante, de menina, ela já tem uma visão de adulta. Mas ela lembra dos fatos passados, quando era apenas uma criança. E todas as diferenças entre a vida na Rússia e a vida no Brasil. Alguma dúvida, crianças? Nenhuma dúvida? Lucas? Lucas? Lucas Araújo? Alguma dúvida? Bem, na sequência das nossas atividades, nós temos atividades suplementares. Tá? Nas atividades suplementares, é a segunda atividade a ser realizada. E essa atividade, eu peço que vocês comecem a executar agora. Pronto. Só um minutinho. Qual página? Nenhuma dúvida? Não, nenhuma dúvida. Mas qual página? Ativa... Ativa... É, ativa... É, ativa... Só um minuto. Tinha com a página. Só um minutinho. Alguma dúvida de vocês? Não. Ninguém tem dúvida? Nenhuma pergunta? Só com a página. Pronto. É, a segunda atividade, nós vamos tratar a correção na aula, é a seguinte. Mas já eu peço a vocês que peguem Sars Suplementares, página 23. Sars Suplementares, página 23. Não esqueçam de trabalhar com as atividades online, tá, gente? Capítulo 4 já está disponível, tá? E tem muitos alunos que não estão realizando as atividades online. Muitos alunos não estão realizando as atividades online. Estou lembrando que nós não estamos felizes. Olá, Ruama. Tudo bem, Ruama? Diga, Raíza. Ana. Raíza? Pode falar, né, Bem? Raíza? Não estou te ouvindo. Luciana? Me ajuda aqui. Eu não consigo ouvir o áudio aqui da Raíza. Ela levantou a mão. Raíza? Alguém? Tiana, é Raíza, não? É a Raíza. Pronto, é a Raíza. Raíza? Você levantou a mão? Pois não? Continua sem ouvir. Tia, é porque eu não estou conseguindo acessar a tarefa online. Você não está conseguindo acessar a tarefa online. Por quê? Eu não sei qual é o código, a senha. Você já tem essa senha desde o início do ano. Eu perdi a senha. Então, eu vou depois verificar de que forma você pode... Eu vou pedir a Tatiana para entrar em contato com você, tá? A Tatiana. Pois bem. Bem, agora vamos lá, gente. Nós estamos encerrando a nossa aula, mas nós temos ainda 20 minutinhos. Por conta disso, eu peço que vocês peguem o livro, Atividades Suplementares, página 23. Vamos continuar trabalhando com literatura infanto-juvenina. Tá? O que quer dizer, Vinícius? Literatura infanto-juvenina. Então, continuar trabalhando com a mesma temática. Eu peço agora que vocês façam leitura, por favor, do texto que está na página 23. Vou dar um tempinho para vocês fazerem essa leitura. Página 23. Quero tirar a espelha muito doce. Então, vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Estou desativando o som. Vocês estão me ouvindo? Continuam me ouvindo? Bom, eu sou. Beijo. Por favor, eu só me ouvindo? Não. Eu também, vou fazer o seu celular. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto